Hoje eu acordei pensando em você Olhei ao redor, não pude te encontrar Joguei suas coisas pra te esquecer Mas a casa inteira insiste em te lembrar E aí, será que não tem volta? Sei que errei, mas eu sinto sua falta E aí, deixo aberta a porta Te perder de vez é o que me falta Eu sei que ainda sem te saudar Por favor me diz a verdade Que você quer voltar pro teu lugar É mentira que não se importa E mesmo estando sem resposta Seja certo que eu vou te esperar Te esperar Te esperar Te esperar Hoje eu acordei pensando em você Olhei ao redor, não pude te encontrar Joguei suas coisas pra te esquecer Mas a casa inteira insiste em te lembrar Eu sei que ainda sem te saudar Por favor me diz a verdade Que você quer voltar pro teu lugar É mentira que não se importa E mesmo estando sem resposta Seja certo que eu vou te esperar Seja certo que eu vou te esperar Eu sei que ainda sem saudade Por favor me diz a verdade Que você quer voltar pro teu lugar É mentira que não se importa E mesmo estando sem resposta Que seja certo que eu vou te esperar Te esperar Te esperar Te esperar Te esperar, te esperar, te esperar